Uma ossada humana foi encontrada dentro de uma mala, isso mesmo, uma mala de viagem, em um apartamento de um residencial no bairro de Candês, em Jabotão dos Guararapes. O local estava com sinais de abandono, tinha um monte de coisa lá dentro, inclusive várias outras malas. Tinha uma mala e uma certidão de óbito. Veja só. A ossada humana foi encontrada dentro de uma mala, na sala de um apartamento, que fica no segundo andar desse conjunto residencial, no bairro de Candês, em Jabotão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Uma história que surpreendeu os moradores. Seu Carlos, que mora no terceiro andar, disse que nunca viu movimentação suspeita por aqui. Não via movimento nenhum aí. Chegou a sentir mau cheiro? Não, a gente nunca sentiu sobre mau cheiro, nunca. Nada? Nunca. Isso aí eu nunca vi, nunca senti, não. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, estiveram no local para dar início às investigações. Mas nada leva a crer que ocorreu um homicídio. Para a polícia, a ossada localizada dentro do apartamento pode ser da mãe da atual dona do imóvel e teria sido desenterrada de um cemitério. A mulher ainda não foi localizada. Ainda segundo o DHPP, os ossos ainda estariam sujos de areia. Mas só no decorrer das investigações, que não ficarão a cargo do DHPP, será possível saber há quanto tempo a ossada estava dentro do imóvel. A certidão de óbito de uma mulher foi encontrada no local. Sem gravar entrevista, moradores afirmaram que há muito tempo não viam nenhum movimento aqui, mas que no último sábado teriam escutado um barulho de obra no apartamento. E que um casal chegou a entrar no imóvel. Sem mostrar o rosto, essa mulher contou que a polícia chegou no local porque o antigo dono do apartamento teria acionado a justiça por causa das constantes reclamações da administração do condomínio, já que o apartamento estava com sinais de abandono e as contas não estavam sendo pagas. Quem me contou a história foi o esposo da corretora. disse que estava com um problema judicial e o proprietário estava reavendo a situação do apartamento. E foi liberado para ele reaver o apartamento e ter de volta. Quando a corretora veio ver o apartamento, que abriu, encontrou uma mala cheia de osso. Mas a senhora chegou a ver algum movimento, sentiu mau cheiro, viu essa mala? O osso já estava super seco. Já fazia anos que o osso estava aí. E fazia tempo que vocês não viam o movimento de gente no apartamento? Justamente. Fazia tempo que ninguém nem sabe quem é o dono. Mas a senhora sabe se o proprietário vendeu o apartamento faz muito tempo? Porque a senhora disse que faz anos que os ossos estão aí. Faz anos, justamente. A pessoa que ele vendeu desapareceu. Ninguém acha ele. Aí foi quando o proprietário entrou com ação judicial para reaver o apartamento. Aí quando ele foi liberado para reaver o apartamento, aí vieram olhar o apartamento e deram de cala com a mala.